Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve, nerds em Geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e se o Hulk esmaga, a mulher Hulk esmaga muito mais, porque ela esmaga o Nerdola. É verdade. Amei. Oi, gente, eu sou a Bia Mêndola e eu sou culpada de amar Jennifer Walters e a Tatiana Maslany. Oi, oi, pessoal, eu sou a Camila Couto e, olha, a mulher Hulk saberia falar uma frase melhor que eu nesse momento. Fala, galera, aqui é a Thalita Amaral do Fórum Nerd e a música do Thiaguinho cai como uma luva para a She-Hulk, Ousadia e Alegria. Ousadia e Alegria! Caraca, hein? Essa foi boa, hein? Perfeito! Muito bem, galera, sejam bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, episódio 82. E hoje falaremos aqui sobre She-Hulk, ou Mulher Hulk, defensora de heróis, uma série de televisão estadunidense de 2022 criada por Jessica Gall para o Disney+, baseada na personagem Mulher Hulk da Marvel Comics. notificações. Aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir também na arroba Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo, depois do nosso MURAL! IJ Livreiro Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Isso aí! Venda, troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via PIX e à vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, Igor, aqui no Papo Nerd é muito fácil, cara. É só dar uma busca nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. É isso aí, Tiago. Lá você vai encontrar níveis e recompensas para cada nível. Basta lá dar uma busca no Papo Nerd oficial e escolher a melhor opção. A galera já pode ajudar, colaborar com valores a partir de R$ 1,00. Olha só! Que beleza, fácil, simples e além de apoiar, você vai estar nos ajudando a produzir novos conteúdos com maior qualidade. Muito bem! Na nossa rodada inicial aqui, a gente vai falando um pouco sobre as nossas primeiras impressões, sobre a série. Então vamos começar falando de She-Hulk. Contem para mim o que vocês acharam dessa série. Olha, Ti, eu acho que She-Hulk não prometeu nada e entregou tudo, absolutamente tudo. Eu lembro que a reação inicial dos trailers, né? O pessoal ficou meio bolado com o CGI, os efeitos especiais, que realmente não são o ponto alto da série, vamos dizer assim. Mas a história te prende muito e a ousadia dela de fazer uma comédia mesmo, né? É uma comédia que não é boba, né? É uma comédia que humaniza a Jane, que torna ela mais próxima da gente que tá vendo. Eu achei que deu muito, muito certo. Eu achei o texto muito inspirado. Eu adorei as sacadas metalinguísticas, as quebras da quarta parede. E eu fiquei muito feliz com a série. No começo, eu tava gostando bastante nos primeiros dois episódios, eu gostei bastante da série. Mas com o tempo, eu achei que ela ia caminhar por um lado e pra mim ela deixou um pouco a desejar. Eu continuo gostando bastante da série. Ela me surpreendeu em vários pontos, mas eu ainda acho que ela poderia ser um pouco melhor. Não saiu, como eu posso falar. Ela me surpreendeu de várias formas, mas eu ainda gostaria que ela tivesse sido um pouco melhor. Ah, eu fiquei muito satisfeita, cara. Eu sou muito maslaner. Sou filhote de Orphan Black, assim, fanzaça. Quando eu vi o primeiro teaserzinho, eu fiquei preocupadíssima. Eu falei, gente, não é possível que a Tatiana vai dar logo uma bomba com esse CGI cagado. Mas aí eu falei, não, se vier com um texto bom, a gente vai superar essas pequenas partes estéticas. E eu acho que foi o que aconteceu. A série, ela é despropositada, é uma série mais leve. Mas ao mesmo tempo, o que eu percebi? Enquanto as últimas séries, elas têm sido povoadas por protagonistas femininas, o que eu acho importantíssimo, essa vai um passinho além. Ela tem uma protagonista feminina e ela se comunica diretamente com as mulheres. Então eu, pessoalmente, consegui me identificar com vários episódios. Eu sei que, assim, a série em si, ela não tem um grande propósito dentro do MCU, apesar de ter conexões, o que pra mim basta. Mas eu acho que dentro do que ela propôs, ela cumpriu e cumpriu muito bem. Então eu achei ela genial em vários aspectos e considero ela uma boa. Ela não está no meu top 3 das séries, mas ela é uma boa série. Frente a esse declínio que a gente teve aí das últimas, Cavaleiro da Lua, Jesus Amado José, aquilo ali foi difícil de aguentar. A Miss Marvel começou lá em cima, a heladeira foi descendo. Então eu acho que She-Hook recuperou um pouco o fôlego dessa fase 4 das séries. Olha, eu gostei demais dessa série. Não pensei que eu fosse gostar tanto. E é justamente por conta dela, assim como a Mia falou, ela não prometeu nada e entregou tudo. Ela é despretensiosa. Eu acho que ela resolveu que seria uma série de comédia, se assumiu assim e falou, olha, não vou impactar profundamente aqui no MCU, não quero causar um evento aqui que vai modificar muitas coisas. Eu quero só contar uma história de uma personagem aqui, introduzir ela. E aí entra essa parada da linguagem, da comunicação, que realmente tem elementos ali que vão além do que foi apresentado em outras séries. E eu acho que isso foi uma boa jogada. Ela também foi ousada em vários pontos. A gente vai conversar melhor sobre isso aqui. Mas para começo de conversa, cara, é uma baita de uma série aí que eu me surpreendi positivamente com She-Hook. Gostei muito. Então, vamos caminhar um pouco aqui mais na nossa discussão e vamos abrir agora aqui o leque de personagens. Então, começando aí, vamos falar um pouco da Tatiana, como ela se saiu. Eu achei que ela estava também muito bem no papel ali. Eu não conhecia os trabalhos dela, igual vocês elogiaram o Orphan Black. Ainda não assisti, mas por conta da atuação dela ali em She-Hook, eu gostei. Vou procurar para assistir, mas acredito que seja outra vibe. Mas eu acho que ela estava bem, cara. Ela estava super bem. E uma das coisas que me pegou de jeito ali foi essa quebra da quarta parede. Eu não estava esperando isso. E achei muito divertido. e me conectou, né? O que me fazia ter interesse para assistir a série. Porque em alguns momentos ela falava, gente, isso aqui é uma série. Eu queria que vocês não achassem que é uma série semanal, com participações ali semanais. Mas peraí, é isso que está acontecendo. Então, assim, ela não estava preocupada em ser uma baita, uma mega série, né? Eu acho que uma das coisas que mais me contagiou ali na personagem foi isso, né? Ela saber evoluir ali dentro da própria história, né? Também amei a Tatiana. Eu, que nem a Thalita, eu já era fã de Orphan Black, em que a Tatiana faz um trabalho espetacular, né? Afinal de contas, ela faz muitos personagens da mesma série. Ela ganha um M. 11, eu não lembrava o número. Gente, tipo, e são todas muito diferentes umas das outras. Assim, é um trabalho espetacular, pelo amor de Deus. Assistam. E como Jennifer Walters, como She-Hulk, ela é muito carismática. Você é envolvido de uma forma pela Jen, que em todo episódio, assim, eu terminava falando poxa, eu queria estar no bar com ela e a Nikki, conversando. Ia ser bom legal. Você fica com essa sensação de que ela poderia ser uma amiga sua. E eu acho que a Tatiana, ela tem esse carisma e ela também, ela trouxe todas as nuances, né? Da personagem nessa jornada que ela passou. Porque é uma série engraçada, né? É uma comédia leve. Mas a Jennifer barra Mulher Hulk, ela passa por toda uma questão de identidade com ela mesma, né? Porque a identidade dela, onde começa a Jennifer, onde acaba a Mulher Hulk, ela vai passando por esses dramas de uma forma que você se identifica muito, né? É muito sensível. Porque você vai vendo, tipo, a rejeição dela quando ela vai sair com os moços do Tinder, ela se entendendo no trabalho, ela se entendendo nos ambientes, né? Como as pessoas eram diferentes pra ela ou não. Isso é uma coisa que todo mundo, em algum nível ou outro, vai se identificar. E eu acho que a Tatiana representa tudo isso muito bem. Eu acho que ela é a grande força da série. Eu gosto muito do roteiro, mas eu acho que a Tatiana realmente, assim, eleva o conteúdo. E de coadjuvantes, eu confesso que eu não estava... Eu não estava botando muita fé no Emil, o abominável, mas eu morri com aquele episódio dele no retiro, ele conduzindo a sessão da terapia em grupo, achei maravilhoso. E gostei de ver esse lado do personagem. Como se fosse um guru lá, né? Querendo dar um direcionamento espiritual ali pra galera, cara. Então, assim, uma parada também que a série trouxe pra gente ali, eu acho que é essa introdução de super... Não vou dizer super-heróis, né? Mas de aprimorados ali pra dentro do cotidiano ali do MCU, que você fala assim, pô, mano, agora então tá pipocando gente com super-poderes ali. E tem até um... Acho que um nicho do governo ali, que até acho que a empresa que ela trabalha, né? É sobre uma jurisdição pra esses aprimorados, né? Tudo que envolve a justiça em torno desses aprimorados ali. Então, eu acho que é uma coisa que a série trouxe de uma forma ali bem sutil ali e incorporou isso ao MCU, que a gente não tinha visto dessa forma ainda em outras séries, né? Eu acho que isso aí também foi um ponto bem legal aí, um ponto positivo, né? Eu concordo com a Bia em várias partes, mas o que deixou a desejar pra mim... Vou começar pelo ponto negativo, pra depois eu ir pros elogios. O único ponto que pegou forte pra mim foi que eu senti que eu queria saber mais sobre os personagens... os outros personagens da lenda protagonista. Eu entendo que a série é pra inserir a Jennifer ali na história e tudo mais, né? Mostrar quem é ela. Mas eu queria também saber quem que tá acompanhando ela um pouco mais profundo, de forma um pouco mais profunda também. Porque eu acho... Eu senti que ficou um pouco... Superficial demais os coadjuvantes. Eu acho que poderia ser um pouco... Explicar um pouco mais quem são eles. Até mesmo porque eu acredito que nos próximos conteúdos que vai aparecer, ela provavelmente vai aparecer um pouco mais deles. Possivelmente não tão específico, não tanto do jeito que apareceu, mas seria o momento pra gente poder conhecer eles pra quando eles fizerem alguma aparição em outra produção, a gente já saber, já lembrar. Ah, por isso que ele fez isso. Porque lá na série aconteceu isso, isso, aquilo. Ou então porque na série ele agiu, ele ou ela, agiu daquela forma. Ou tem aquele objetivo de vida, tem aquele objetivo na carreira. Por isso que ele fez assim nessa produção. Eu senti que os coadjuvantes ficaram um pouco... Sem rumo. Um pouco... A gente não soube exatamente os objetivos deles individuais. Pra daí entender. Parecia que todos ali estavam só em volta dela. Que, vamos ser sinceros, é um erro que a Marvel comete em várias outras produções, né? Não é um erro pontual dessa produção. Mas tirando isso, eu gostei bastante da série. Eu gostei da evolução da personagem, do amadurecimento da personagem, né? Ela sabia onde que ela queria chegar. Ela sabia a entrega que ela precisava ter. em relação à comédia, em relação à quebra da quarta parede, como a Bia citou. A gente conseguia visualizar aonde a gente queria chegar, aonde que a Marvel queria chegar com aquela produção. Só me pegou mesmo essa questão dos personagens. Mas tirando isso, eu gostei bastante da série. E eu gostei também da forma que eles conseguiram lidar com as reclamações das pessoas aqui fora, né? Desde CGI, ah, nossa, o CGI tá ruim. Eles foram lá, eles foram melhorando à medida do possível. Ah, nossa. Pegaram comentários reais da internet, colocaram dentro da série pra mostrar, tipo assim, o cotidiano. Ontem, vou contextualizar o que aconteceu na minha vida real. Ontem, a minha irmã, ela foi fazer a apresentação em um congresso aqui na nossa cidade, em Taubaté. e tinham três meninos do colégio, não vou me lembrar o nome do colégio, melhor eu nem citar também, né? Eles são, eram três meninos de 15 anos e eles tinham feito um trabalho, se vocês, eu até passo pra vocês, três, depois, um trabalho falando de como que a representatividade forçada dentro da Marvel estava estragando o... tirando o objetivo dos filmes da Marvel, tirando o real significado da representatividade dentro da Marvel e eles colocaram, fizeram análise de duas produções pra falar sobre isso. Um foi o Pantera Negra, o primeiro filme, né? Pantera Negra. E Chihouki. Como Pantera Negra era uma obra maravilhosa, que eu não discordo deles, né? Eles tinham toda razão nos elogios e nos apontamentos que eles fizeram o Pantera Negra da representatividade da cultura ali apresentada no filme. Porém, quando eles foram falar de Chihouki, eles faziam reclamações do tipo ah, porque a série, ela não... as cenas de ação não são muito boas. Ela focou muito na questão do cotidiano, sendo que ali é uma série de super-herói e a gente quer ver pancadaria. tipo, eles começaram a falar algumas coisas que eu falei que eu esperei, né? Eles terminarem a apresentação, né? Os três terminaram a apresentação. e daí eu virei para eles e falei, olha, com Pantera Negra eu concordo com vocês, mas em relação a todos os apontamentos que vocês colocaram sobre Chihouki, ela é uma série para mostrar o cotidiano de uma mulher. Ela era isso, ela era uma mulher, uma advogada, entre aspas, comum, né? Ela não tinha super-poder, que ela, do nada, recebe um poder ali, né? Na série eles introduziram diferente, né? A forma que ela recebe o poder, mas de uma certa forma eles colocaram ali que, tipo, ela não era ninguém, heroína, né? Em questão de heroína. E agora ela, do nada, tem que lidar com isso, com, putz, eu quero ser uma heroína ou eu quero só continuar sendo advogada, né? Nem todo mundo é um homem-aranha que, ai, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, querida, eu só quero ser advogada mesmo, tá tudo certo, sabe? E os problemas que ela vai, que ela já tinha e que continua tendo e, pior, que se agravam com o tempo, como você citou da questão do Tinder. Tipo, o que que tem mostrar o dia-a-dia? O que que tem mostrar partes do cotidiano, né? Daí eles falaram, ah, não, mas é que ficou muito nichado. Só feministas gostam da série. Daí eu... Então, vamos lá, calma aí. Primeiro que tudo bem, mesmo que fosse pra qualquer outro público, tudo bem ser uma questão nichada. Vários filmes aí, séries, são para um público específico e... e tá tudo bem. São criados produtos, programas e produções para públicos específicos e não tem nada mal com isso, porque vocês focaram tanto nessa produção, né? Daí eles... Ah, não, mas a gente focou também porque é a mais nova, né? Daí eles começaram a reclamar pra mim do roteiro, começaram a falar do CGI e deu, olha, mas então... CGI é um... Vamos pegar aí, então, Cavaleiro da Lua também, tem problema, né? Qual foi o outro? É... Doutor Estranho, é... Multiverso da Loucura. Eles foram corrigir vários CGI, vários problemas no CGI quando foi pra plataforma do Disney+, né? Enquanto estavam no cinema, ficou com vários problemas no CGI, né? Então... Poxa... É... Eu entendo vocês não terem gostado de forma pessoal, né? Porque uma das... No final, quando eles estão terminando a explicação depois de várias perguntas que eu fiz pra eles, manda... Ah, não, é porque eu não me senti... Um deles falou, né? Ah, eu não me senti representado ali, eu não me senti... Não foi isso? Aproximado da... da protagonista, entendeu? Seja bem-vindo ao nosso mundo desde sempre. Exatamente. Mas não só isso, tipo, ué, mas tem tantos... É... Eu perguntei... Qual que eu exemplifiquei pra eles? Ah, Falcão e Soldado Invernal. Você se sentiu representado em Soldado Invernal, em Falcão e Soldado Invernal? Ah, sim, sim, né? Ele começou a explicar que ele gostou por conta da questão de classe social, de não... Dos vingadores não pagarem os heróis, ele ter dificuldade na renda e tal. Então, porque você tem problemas com isso, certo? Então, você se sentiu representado por conta disso? É... Eu também tenho problemas com a renda, então eu também me senti representada na questão financeira. Só que em Chihook, eu também me senti representada quando ela fala que ela tem que lidar com vários estresses com sorriso no rosto. Né? Você... Eu tô... Geralmente eu tô... Eu aqui conversando com você, eu tô calma, certo? Dele, tá? Então... Mas eu tô com dor, eu tô estressada, fiquei o dia inteiro de pé, e agora eu tô de pé aqui conversando com você. Então, tipo assim, eu tô calma plena, certo? Certo, então... E eu tô tendo que lidar com todo o meu estresse e dor que eu passei o meu dia inteiro. Isso é uma coisa que me representa, né? Eu posso não ter gostado 100% da série, mas você falar pra mim que é uma representatividade vã, jogada, é você esquecer que tem pessoas que passam por isso, né? Ah, mas a série ficou muito extremista, muito extremista pro feminismo. Deu canto, entendeu? Olha, da mesma forma, beleza, você quer falar que é extremista feminista. Mas, lá na série também mostra que tem o extremo do machismo com os comentários, com o próprio Hulk Rey. Ah, mas é diferente. Teve uma hora que minha mãe me parou e falou assim, Camila, você tá ficando sem voz e os meninos também. Deixa eles apresentarem pra outro grupo de pessoas. Deu, beleza. Deu, deixei passar. Eu falei assim, não, deu, pedi pra eles me enviarem o artigo completo. Até agora eles não me enviaram pra eu ler que eu quero entender todos os argumentos que eles utilizaram. Porque não é porque eu não gostei 100% da série que eu vou fazer um artigo científico com as minhas opiniões pessoais falando que é uma horrível produção. Entendeu? Do mesmo jeito que tem produções que eu amo, mas que eu sei que são ruins. E não é por isso que eu vou ficar defendendo. Um ponto super importante aí, cara. Então, é aquele que a gente conversou, já começou lá no princípio, lá falando que a série, ela traz elementos ali que é pra representar uma galera que até o momento não foi devidamente representada. Você tem lá diversos filmes de heróis pra homens, que é a coisa mais fácil do mundo que ela chegar e falar pô, me senti representado. Homem de Ferro, Capitão América, Thor. Mas quando chega uma série pra uma mulher que toca justamente ele que põe o dedo na ferida em algumas situações ali, aí o Nerdola vai se doer e falar que não, não pode, não me senti representado, aí, cara, eu acho que é demais. Aí não dá, não. Além de que em nenhum momento foi falado na série que ali representava todas as mulheres, entendeu? Só era a Jennifer sendo a Jennifer e a Jennifer se transformando na She-Hulk. Era isso a série, era isso, basicamente isso. a introdução de uma personagem que já era assim e só tentou sem entender com com a She-Hulk, com a Hulk agora, né? É isso. Em nenhum momento falou assim, estamos tentando representar todas as mulheres ou como as mulheres devem ser. Tipo, em nenhum momento foi falado isso. Se foi falado, desculpa, eu não ouvi, acho que não tava na minha legenda. Eu acho que a conexão, né, com grande parte, com a maioria ali, eu acho que é pra fazer as mulheres ali, pelo menos no meu entendimento ali, se conectarem com coisas do cotidiano. Por exemplo, você tá aqui, a situação dela em controlar os poderes. O que que eu entendi? O momento que ela fala que ela tem que lidar com a raiva dela o tempo todo, é mais ou menos igual o que você explicou aí. As mulheres o tempo todo tem que praticamente controlar isso. Então, ela foi, pra mim, foi compreensível dela conseguir controlar os poderes dela muito rapidamente. Pra mim, isso aí ficou super bem explicado. Foi suficiente pra eu entender. Pô, cara, ela consegue controlar porque ela já controlava a raiva dela antes, né? Então, assim, nesse ponto aí, eu acho que foi legal e a série soube usar isso, né? Diz, você falou dessa cena dela falando da raiva que ela controla. Eu acho que todas as mulheres, se não todas, muitas se sentiram representadas ali, mas eu conheço homem que achou que era exagero. Não, imagina? É, que era besteira. Não, gente, a gente passa por isso. É que se eu ficar brava, se eu me exaltar, eu sou doida. O homem, ele se exalta, ele é firme, né? Ele não vai ser histérico. Então, você tem que, a gente, mulher, a gente dá uma, né, ali, vamos respirar, que nem aquele meme do Bonner no debate, vamos respirar. E é isso. E, tipo, um homem que eu conheço, assim, falar isso, eu acho que é... É, porque realmente a pessoa não parou pra pensar e se colocar no lugar do outro. Eu ainda tô digerindo esse depoimento da Camila, porque a gente vê os caras muitas vezes se escondendo atrás de perfis fakes, assim, mas aí vai um cara e escreve um artigo que ainda meio que explana. Cara, de doer, porque eu fico pensando, a gente dá um passo pra frente e dá uns três, quatro pra trás, difícil. Enfim, pra esses meninos que apresentaram, parabéns, nota zero. Enfim, pena, né? Por isso que precisam de ter Mulher Hulk temporada um, dois, três, pra ver se nessa montoeira de machistas pelo menos um de repente melhora. Porque eu acredito que é uma desconstrução, não é de uma hora pra outra, a gente vem de uma sociedade machista estruturalmente, né? Mas tem que ter um ponto de partida. Eu volto a repetir, gente, mesmo que a Marvel a partir de hoje só faça séries, filmes com mulheres no protagonismo, até a gente empatar vai levar muito tempo. Então, meninos que estão ouvindo, chorem menos, apoiem. Gente, é a nossa hora de ter representatividade. Mas, assim, fazendo a análise aí das personagens, eu, assim, achei a Jennifer Waters, assim, com algo diferente. Pela primeira vez uma heroína que não quer ser heroína. Tipo, todo mundo, quando descobre os poderes, uhul, deixa eu aprender. Ela não, ela fica guardando aquilo um tempão. Ela só revela aquele poder porque a Titânia entra lá quebrando tudo naquele tribunal e ela não tem outra opção. Então, eu já achei uma sacada diferente. Aí, eu aproveito para abrir um parênteses e falar que eu não gostei do uso da Titânia. Eu sou fanzaça daquela atriz, eu sou fã de The Good Place. Aí, ela entrar na série para fazer aquilo, eu falei, aí eu concordo muito com o que a Camila falou, essa questão que todos os personagens basicamente serviram para a Jennifer. que um ou outro acho que, de certa forma, ok. Por exemplo, eu amei a Niki, aquela amizade, ela sempre dava aquele suporte ali para as piadas, funcionou muito bem. Mas eu esperava mais da Titânia, pelo menos, assim. Então, ali eu achei que realmente ficou a desejar. Questão das mensagens, as meninas deram excelentes exemplos. O mensplaining, que é aquela coisa que a mulher já sabe, mas o homem, ele tem que explicar como se a gente, assim, não soubesse sobre o próprio ramo que a gente trabalha. Então, eu acho que a série alfineta um pouco nessa questão. Eu me identifiquei muito com a Jennifer Indon no casamento. Ela chega de coisas para contar, porque ela é uma super heroína, ela está indo muito bem no trabalho, mas a pergunta que é feita é, nossa, e você está com alguém? Cara, eu muito me vi naquilo, porque é bem isso na reuniãozinha da família. Não querem saber, assim, do seu trabalho, nada, não. Querem perguntar e os namoradinhos, né? É sempre essa mesma treta. Então, essa série, foi feita para mim. Mas um outro ponto que eu também curti foi naquela premiação, porque elas vão lá para receber, a Dini que está crente que ela seria a única premiada. Ele começa a citar várias advogadas ali. Ou seja, nem isso existe, meio que assim, eles tentam reparar uma coisa, premiando um monte ao mesmo tempo. Que é bem o que a sociedade faz. Aí, lá em cima, eles ainda vão com aquelas perguntas, como é ser uma advogada mulher? Eu achei, assim, muito, muito bacana, bem, assim, incisiva na mensagem. E aí, a cereja do bolo, é porque a Jennifer o tempo todo ao longo da série controla seus poderes com facilidade. Ela enfrenta lá aquelas subcelebridades do mundo dos vilões e sabe controlar bem, enfim, o seu poder em si, né, assim, ficar com raiva. Mas ali, quando ela é sexualizada, quando ela é exposta, aquilo tira ela do controle. e eu achei isso, assim, fenomenal. Achei uma sacada gigantesca da série. E eu aplaudo também a questão da quarta parede. Eu tenho problemas com a quarta parede e eu achei que a série soube utilizar com muita qualidade, soube dosar. A Tatiana, ela sabe usar uma sacada da ironia, do deboche ali, que não fica pesado. Ela sabe comedir muito bem. E já que a gente está falando de personagens, aí eu tenho que dizer, eu adorei o Demolidor na série. Eu não gosto do Demolidor na série dele, todo mundo mete o pau em mim. Porque eu amo o Rei do Crime na série do Demolidor na Netflix, mas não gosto do Demolidor. Acho ele muito bad vibes, acho ele um cara meio bebê chorão demais, mas na série da Mulher Hulk acharam um tom mais leve um pouquinho. Ele é mais do que só o cara que está enfrentando ali seus demônios. então eu gostei daquela roupagem ali. E mais uma crítica àquele filho lá do Hulk, que desgrama foi aquela, gente. Para que aquilo? Pareceu Eduardo Costa, não curti não. Toma aí um filho do Hulk aí do nada para vocês. gente, eu gostei muito do que a série fez trazendo outros personagens ali, né? Claro que não foram muito aprofundados, mas foi uma galerinha ali que às vezes você já conhecia, por exemplo, o Wong. Eu gostei dos episódios em que o Wong aparecia, tinha lá um rolê porque tinha que resolver alguma coisa e eu achei até que ele apareceu até demais, né? Eu queria até que o Demolidor aparecesse mais como o Wong apareceu, mas eu também gostei do Demolidor, aquele episódio ali foi demais, de como eles, essa espécie de suavizada que deram nele ali, eu acho que foi o tom certo para essa série ali, encaixou, e foi compatível ali com a Jennifer mulher, barra mulher Hulk, né? Eu acho que ficou legal e a gente pode esperar também, futuramente, ela na série dele, porque o crushzinho deles ali está parecendo que vai render alguma coisa, então eu shippei já, vou assumir aqui, já shippei os dois. Já que a gente citou bastante coisa sobre os personagens aqui, né? Vocês elogiaram bem a Tatiana, ela mandou super bem, gostei muito da Jen, barra mulher Hulk, vamos falar um pouco agora sobre essa questão aí de narrativa da série, né? E eu começo falando aqui de um ponto que a gente até comentou na nossa live lá, que eu não sei para vocês se isso incomodaria vocês, não me incomodou, que é a questão da linha temporal ali dentro do universo da Marvel, por exemplo. No começo, eu queria saber, gente, se essa série está se passando depois de que filme, antes de qual evento, tal, e aí vem aquele momento que o abominável some lá da prisão e aparece lutando lá no torneio, que aí eu acho que é em Shang-Chi. Aí eu falei, pô, cara, então ali, aquele momento eu lia lá naquele filme, só que aí depois eu parei e falei, cara, isso para mim é irrelevante, eu não vou ficar querendo ligar pontos, querendo teorizar, eu quero assistir essa série de boa, né? Eu quero curtir a série. Então eu acho que foi mais por isso que eu aproveitei melhor a série do que ficar preocupado em ligar as coisas, né? Então, falem para mim, a narrativa funcionou para vocês? Vocês estavam preocupados em ligar alguma coisa ou outra? Para mim, funcionou super, porque assim, eu acho que ela tem um alívio bem-vindo, porque a Marvel é muito grande, né? O universo cinematográfico da Marvel já são aí mais de 10 anos de filmes, mais de 20 filmes, agora tem as séries, e tudo sempre tem que levar a algo grandioso, a algo maior. É uma pressão que é chata também para o espectador e que eu acho que não favorece as próprias obras da Marvel, porque se você está sempre ali esperando a coisa maior, a coisa grandiosa que vai vir na frente, aquilo que está acontecendo naquele momento não é exatamente tão importante. acho que você não acaba não dando o devido valor para aquela fundação. E eu acho que a fase 4 tem sofrido um pouco com isso, de vamos apresentar aí esse lado cósmico da Marvel, que é muito grande, que é muito expansivo e é realmente um desafio. E eu gostei que She-Hulk trouxe a narrativa, mas colocou a narrativa com o pé no chão. porque é isso, é uma série, você não precisa ter visto mais nada da Marvel para acompanhar. Claro, se você souber quem é o Wong, é legal, mas assim, você também não vai perder nada não sabendo quem, não tendo visto os outros filmes em que ele aparece. Então, é um alívio você poder só assistir ali sem ter pretensões de, meu Deus, o que vai ser daqui a pouco, o que vai vir depois. e eu acho que é bom a Marvel se beneficia dessa diversidade de formatos, porque se vai ficar sempre a mesma coisa, acaba ficando chato para o espectador também, para a gente que está vendo. Tem uma hora que você quer ver uma coisa diferente e eles souberam fazer muito bem isso ao colocar aí a Jennifer Chihouk como, é isso, uma heroína relutante que quer viver ali a vida dela no dia a dia. E, pô, é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, a gente não vê qual que é o dia a dia do Capitão América quando ele não está em nenhuma missão muito importante para salvar o mundo. Talvez seria algo parecido com aquilo? Não sei. mas é uma outra faceta que é bacana explorar. Então, eu gostei, eu achei que as quebras da quarta parede serviram muito bem a isso. E aquele, todo o episódio final metalinguístico, eu achei uma sacada sensacional, mas acho que a gente pode falar depois. Eu gostei bastante não fazer parte, quer dizer, faz parte da linha do tempo, só que a gente não tem que ficar preocupados com essa questão do tipo assim, ai, aonde que está isso? A gente consegue curtir um pouco mais, aproveitar um pouco mais a produção sem ficar teorizando muito. Mas eu sinto que isso também incomoda alguns fãs. Eu não digo nem só os nerdolas, eu digo alguns fãs que eu vi na internet que até gostaram da série, mas ficaram um pouco confusos em que momento que isso tudo estava acontecendo. Quando eu estava conversando com alguns colegas meus, eles falaram, a gente não entendeu em que momento que isso aparece, só entenderam quando aparece essa luta, né? Mas para mim não fez diferença, porque eu também não ia ficar muito teorizando, tanto que o Thiago mesmo viu que eu eu maratonei, eu não vi semanalmente, eu estava com várias questões que eu não estava conseguindo ver, eu não, deixa quieto, vou ver quando lançar tudo, daí eu vejo, daí na hora que eu parei eu maratonei e não fez diferença para mim saber em que momento que era, não saber em que momento que era, sabe? Eu só queria aproveitar e assistir a série, né? Primeiro ver o porquê que deu tanta polêmica, tanto rebuliço aí na internet que tinha gente que estava odiando, tinha gente que estava amando, eu queria entender o que estava acontecendo, se eu ia amar, se eu ia odiar, como é que seria, porque eu só tinha visto os dois primeiros episódios depois que eu fui ver todos os restantes, né? Em forma de maratona. E para mim eu gostei do jeito que foi feito e ponto. Ah, eu fico teorizando, gente, mesmo que a série não ofereça tantas coisas, o pouquinho que joga eu já fico igual o Nazaré Tedesco naquele meme. Calculando. É, e por exemplo, aquele final ali fica claro, né? Aquela organização inteligência, ela tem nos quadrinhos, só que nos quadrinhos são caras super inteligentes, então ali eu já encarei com uma puta ironia, que aí coloca um Todd na inteligência, aquele cara que é justamente o oposto disso, né? Mas ao mesmo tempo teve aquele trailer vazado lá de quanto mania, que tem o Modoc, que nos quadrinhos também é um dos braços aí da inteligência, então eu não sei até que ponto isso vai ter uma conexão aí interessante, mas aí eu já torço para ter essa conexão, eu gosto de pegar esses grãozinhos aí montando um castelinho, às vezes não significa bosta nenhuma, mas enfim, tento. E eu gostei também, é aquela coisa, não faz grandes coisas, eu acho que chega, gente, de série que tem sempre um super vilão que é capaz de destruir todo o universo, não precisa disso, põe mesmo esses subvilõezinhos que é tipo ex-BBB, põe uma coisinha mais básica, que é mais fácil de combater, não precisa de ser, aí quando tiver, por exemplo, esse Invasões Secretas que vem aí, eu acho que já é uma série com uma maior responsabilidade, que vai ter uma engrenagem mais importante dentro do MCU, tipo um WandaVision da vida, então aí eu já espero um pouco mais, mas essas séries, igual vai ter a série da Ágada, a série da Eco, a gente sabe que vai ser uma coisinha mais basiquinha ali, para o entretenimento, sem uma grande responsabilidade do ponto de vista narrativo, então eu acho que assim, eu adorei aquelas piadinhas que a Jennifer soltava, tipo, ela foi lá falar com a representação do Kevin Feige, na forma robótica, e tipo, tá, mas e os X-Men? Estão vindo aí? Ela representou metade da população mundial com aquela pergunta, então, não é uma grande conexão, mas é um, eu pelo menos como fã, como Marvete declarado, para mim é mais do que suficiente, cara. Toda essa jogada aí, a gente vê que foi uma bola dentro aí, pode-se dizer que é um acerto da Marvel aí, dentro aí dessa narrativa aí, então assim, serviu o propósito da série, eu também concordo com vocês aqui, em vários pontos aqui, então eu acho que a história, ela teve o começo, teve ali o desenvolvimento, e subverteu ali as expectativas, no fim, muita gente pode não ter gostado, mas eu achei aquele final ousado, eu falei, caraca, eles fizeram isso, eles fizeram isso, eles tiveram a coragem de fazer isso, por quê? Assim como a Thalita falou, você sempre espera um vilão, aí chega vários outros para chegarem no final e ajudar, vai, não, mano, ela chegou, falou, o que o Hulk está fazendo aqui, o que ele veio fazer aqui, não, tira, pode tirar, esse cara aí, para que ele tem o poder do Hulk, não, não, não quero não, pode tirar, então é muito legal você ver que a Marvel ela se permitiu fazer essa autocrítica e aí, né, diversos pontos ali ela vai e fala, não, peraí, a série é minha, eu que quero resolver essa jogada, esse rolê aí é meu, para que está vindo gente fora aí para poder resolver isso? Não, então a série foi e deu o final que a personagem queria, não é? E aí eu gostei também dela falar assim, não, o Demolidor você deixa mais um pouco porque vai ser bom para mim, vai ser melhor. então assim, é muito, muito genial esse final todo aí para mim, eu achei que foi ousado e acertado, né, mas também tem uma pontinha aqui, Thalita, de teoria, né, para você que falou que gosta de teorias aí, ah, se não me engano uma cena pós-crédito é o Wong indo buscar o abominável e aí ele pergunta, tem Wi-Fi no Camartage? Aí ele fala, tem, então eu vou pressupor que os acontecimentos ali, né, pelo menos até aquele momento ali da série, depois dos acontecimentos ali, ainda é antes dos eventos de o Multiverso da Loucura, porque a Wanda destrói o Camartage lá, né, então, então para a gente que gosta de calcular aí, né, eu estou mais ou menos mas aí ele não teria que estar na hora que o pau estava quebrando lá no Camartage? É, mas aí tem também o que vai acontecer, por exemplo, acho que ele estaria em Thunderbolts, né, o abominável, então vai que nesse meio tempo ele já foi para lá e de lá já vazou para outro lugar, né, talvez. Volto a ressaltar, gostaria, coloque aí nos comentários desse vídeo quem pediu Thunderbolts? Gostaria de saber, uma curiosidade pessoal. Boa, boa, comenta aí. Eu aprendi que não adianta eu ficar tentando teorizar muito o que a Marvel vai fazer, porque ela sempre consegue falar para mim, olha, você é muito lerda porque você errou tudo, sabe, eu aprendi isso desde WandaVision, não importa, nossa, fiz altas teorias, abracei todas as teorias da internet, fiquei tipo, não, vai ser isso, vai ser aquilo, nossa, fiz vários lives, vários vídeos, participei de um monte de podcast falando de teorias, depois dos tapas na cara que eu levei, eu falei assim, quer saber, deixa aí na mão do universo, o que vier é lucro, não vou ficar tentando teorizar muito não, óbvio que tem alguns momentos que eu não me aguento, mas principalmente nessa, da Shihou, que eu falei assim, cara, não adianta eu ficar tentando teorizar nada, se eu pegar algumas referências, legal, se eu não pegar também, se eu não pegar também, eu vou deixar assim, pro, pro Nerdola, pro Nerdola se matar, eu vou ser feliz, e é isso, tentar abraçar as galhofas que eu gostar, as piadas que eu gostar, o que eu não gostar, eu vou meter o pau, porque, né, tô aqui pra isso, mas, eu não vou ficar teorizando mais não, nada da Marvel, eu fico arrancando os cabelos, por causa disso não. Ainda mais nessa série aí, né, que é, igual a gente já falou aqui, foi despretensiosa aí, com várias coisas, igual eu e o Thiago, teorizando quem ia ser a nova Pantera Negra, e a gente ia ser a nova Pantera Negra, andamos ruim, andamos ruim. Mas eu vou voltar no ponto, que a Thalita e a Camila falaram, dos personagens, coadjuvantes, que ficaram meio, de lado, e realmente eu queria ter visto mais a Titânia, também sou muito fã da Jamila em The Good Place, e eu fiquei tipo, ok, mas, então já veio, o que ela quer, por que que ela apareceu quebrando as paredes ali no tribunal, no primeiro episódio? Não sei, tipo, ela só fez isso. Era isso, a gente queria. Because, yes. Depois me falaram, foi até em outro podcast, que essa, essa, parte que ia contar, como que foi essa reunião da mulher Hulk com o primo dela, para treinar essa invasão no tribunal, ia ser o penúltimo episódio, parece, depois que eles acabaram posicionando no segundo. Daí, se fosse no penúltimo, até faria sentido a gente, meio que ainda não ter resposta para aquilo, mas como eles jogaram para o começo, que eu acho que ia ser aquela série que a gente só ia saber como a X-Hulk ganhou os poderes, isso assim, o passo a passo, lá no final, mas aí eles devem ter mudado de ideia, falado, não, já vamos mostrar logo o Hulk, porque senão a gente ia segurar o Hulk, o demolidor, até o final o povo ia ficar puto, ia perder Ibope, então eu acho que eles acabaram mudando isso, mas ficou sem sentido, porque até hoje a gente está esperando saber porque ela invadiu o tribunal. Tipo assim, a missão da vida dela era a patente do Nohomida, tipo assim. Mas Thalita, vamos ser sinceros, eles já não sabiam que o público ia ficar bravo com um monte de coisa? Principalmente os Nerdola? Você acha mesmo que eles mudaram isso por conta do público? Ah, não, eu acho que não, porque eles não iam se arriscar em tantos pontos, nossa, nessa série eles se arriscaram em muito, muito, muita coisa, não foi só na quebra da quarta parede, eles se arriscaram em muita coisa, nos assuntos abordados, na forma que foi abordado, em ter menos cenas de ação, sabe? Eles se arriscaram de várias formas. Não, eu concordo contigo, isso pra gente funciona, entendeu? Mas eu acho que esse nerdolinha chato que fica apresentando o artiguinho chulo, se não tivesse essa ação do início, talvez ele não desse oportunidade pra ver mais alguns. Então, eu acho que assim, pra nós, pessoas comuns e abertas a novas informações, funciona, mas eu acho que pra esse, querendo ou não, amável, né, que é atingir esse povo também, que é consumidor. Mas pode ser que não também, sei lá, aquela coisa, não sei, só sei que gostei. Vou falar uma coisa aqui, que o Denis, analisador, falou lá na nossa live sobre She-Hulk. Enquanto a Marvel estiver fazendo você assistir a série, ela tá fazendo certo sim. Enquanto você tá assistindo, ela tá cumprindo lá com o trabalho dela, né? Então, se ela fez você assistir, ok. É isso, até os haters, até os haters assistiram She-Hulk, né, gente? A Marvel tá como, riquíssima, pleníssima, e vai continuar assim, porque é isso, tá, falem bem, falem mal, tá todo mundo falando dela. Nem que fosse pra falar do Kevin, gente, que eu, eu fiquei passada que o Kevin, o robô tinha, um bonezinho. Eu adorei, gente, eu adorei esse detalhe, foi assim, a cereja do bolo. Sim, o Bia, vou te falar, eu, se você acredita que eu fui tão ingênuo, que eu tava, eu falei, será que eles vão mostrar o Zé Boné? Será que ele vai aparecer? Eu tava achando que o cara ia aparecer lá, e quando chegou na hora, eu falei, não, não vão fazer isso, né? Mas foi muito legal, cara, eles colocarem lá uma inteligência artificial que pega os algoritmos e tal, e aí também fala a respeito disso, né, da fórmula, não, porque o final tem que ser assim, o público gosta e tal, e aí, mais uma vez voltando nessa autocrítica da Marvel, ela, eu acho que ela mesmo percebeu que a fórmula tá com o tempo se saturando, não é? Então, tipo assim, eu acho que She-Hook não vai ser um divisor de águas ali, mas a partir de agora, desse final dessa série aí, eles vão ousar muito mais, em outras coisas, eu acho que eles vão dar um passo adiante do que eu previsto, né? Pelo menos é o que eu espero. E agora chegamos aqui ao momento que a gente dá as notas aqui, né, os nossos balões aqui do Papo Nerd, então, de zero a cinco balões. Bia Amêndola, quanto você dá para She-Hook? Olha, vou ser ousada aqui, vou dar cinco balões. Uou! Eu tenho minhas ressalvas com a série, acho que realmente ela podia ter trabalhado melhor os personagens, então, eu daria uns 4,75, mas como é muito quebrado, vou arredondar para cima, porque eu acho que a Tatiana Maslany merece, que a Jéssica Gal merece também, e eu estou muito animada para ver o que vem por aí da She-Hook, quero vê-la de novo no MCU, com, né, todo esse carisma que ela tem, e eu achei que foi uma ótima diversificada dentro do MCU. Muito bom, acho que a primeira nota sua, cinco no podcast, não me engano. brava! Muito bom. É que eu acho que é. Olha, eu não vou arriscar tanto quanto a Bia, eu vou dar 4. Porque eu sinto que a série ainda, ela poderia ser melhor, isso que eu sinto, sabe? Mas, eu já gostei, né, então, se tiver uma segunda, terceira, vigésima temporada, eu vou estar lá assistindo, mas, mesmo que no meu tempo, né, Tiago? Mesmo que eu demore, eu vou assistir. Mas, eu vou com calma, a Bia, vou com calma, vou dar, vou dar 4. É, eu fiquei surpresa, porque eu vim com a ideia de falar, vou dar 3,5, mas aí, opa, tô vendo todo mundo pra cima, bora, então, dá uma arredondada pra mais. Até porque também, eu não quero ser incoerente, porque eu mencionei que meu, top 3, não tá, né, Ash Hulk, tá ali ainda, Gavião Arqueiro, Falcão e Soldado Invernal, manda vídeo, Ash Hulk tá no quarto, mas eu acho que 4 Balões faz justiça sim, não é ser demais não, é uma série carismática, com uma proposta mais simples, uma comédia satírica, com uma acidez, com ousadia e alegria, né, igual eu falei na frase de início, e eu quero mais da Jennifer, da mulher Hulk nesse universo, pô, vai ter 18 episódios de Demolidor, pelo amor de Deus, ela tem que aparecer em algum, eu shippei, agora eles que sustentem esse chip, e eu também quero ver ela nos filmes, e se tiver filme aí do Hulk, como estão falando, bora colocar a Tatiana pra aparecer, 4 Balões. Olha, eu vou dar uma nota aqui hoje, 4,5, né, gostei demais dessa série, e conforme a gente conversou aqui, né, o CGI não é perfeito, né, de longe aí eu acho que é talvez o maior problema da série, mas eu acho que vale um 4,5 sim, ela trouxe ali pontos importantes, trouxe discussões importantes ali, que eu acho que em algumas séries, em alguns pontos, né, a Marvel ainda não tinha tocado nesse ponto, então eu acho super válido, importante, né, trazer isso pra dentro ali, e soube colocar, introduzir de uma forma, na minha opinião, correta, né, adequada, então, 4,5, gostei muito dessa rebolada aí, que a Marvel deu na cara do Nerdola, eu entendi a referência, gostei demais disso, então é isso, o She-Hulk, vou com certeza gostar de ver outra temporada dela, e também a interação dela com outros personagens aí, talvez aí entre os Vingadores, né, eu acho que ela vai ter muito a agregar, nas equipes, e no MC Way, no que vem, por aí. Momento TCC. E agora chegamos ao nosso momento TCC aqui do Papo Nerd, momento Jabá, né, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa a caixa postal, deixa o Pix também, né, vou começar com a novata aqui no podcast do Papo Nerd hoje, Camila Couto, fique à vontade. Bem, todo mundo pode me encontrar no meu Instagram, arroba Camila Couto, eu sempre passo no Instagram, porque não adianta eu ficar passando em todos os lugares que eu colaboro, porque senão é muito lindo, então vai no meu Instagram, que lá você vai achar tudo, lá você vai achar o cinema em série, tanto o podcast quanto o site, você vai encontrar o Tecmundo, os textos que eu faço para o Tecmundo, e vai encontrar todas as participações que eu faço aleatoriamente para outros sites e perfis e canal no YouTube, como agora eu estou nos dois faladores, então vai lá no meu perfil, arroba Camila Couto, que vocês vão encontrar, até meu alter ego, a Célia Costa, vocês vão encontrar lá, então só ir lá que vocês vão achar de tudo. Bom, Ti, mais uma vez, obrigada pelo convite, adorei o papo, é sempre muito bom estar aqui, vocês me acham no Instagram, arroba B Underline Amêndola, Twitter também, embora no Twitter eu poste pouco, eu sou editora lá no Omelete, que está cheio de texto e materiais muito legais sobre Mulher Hulk, incluindo uma entrevista de uma das nossas repórteres com a Tatiana Maslany, então confiam lá. Pessoal, obrigada aí, foi massa demais esse papo, valeu pelo convite, me sigam lá no arroba Thalita S. Amaral, Thalita com PH, tanto no Instagram, quanto no Twitter, sigam também o arroba Fórum Nerd, inclusive anuncio que a gente volta a lançar os podcasts lá do Fórum Nerd, o Não é uma cópia, vai estar aí nos principais agregadores, então acompanhem lá no arroba Fórum Nerd, para você pegar o link, e ouvir inclusive o nosso retorno, falando de She-Hulk, é um papo com uma vertente um pouquinho diferente dessa, então ouçam lá também, porque tem, agrega ainda mais aí nesse universo. É isso aí, quero só agradecer vocês, a cada um de vocês, muito obrigado, papo super legal aqui, muito bom a gente poder conversar aí sobre séries, ainda mais de She-Hulk, que eu acho que aqui, geral, gostou, a gente teve uma live também, a gente teve uma live também, falamos de She-Hulk lá no YouTube do Papo Nerd também, a galera gostou, a Larissa, a Duda do Geek Fala, o Denis, o analisador também, gostou bastante, então convido vocês também, que estão ouvindo aqui, a assistir lá, nossas primeiras impressões, lá no YouTube do Papo Nerd, sobre She-Hulk também, então assim, como eu gostei tanto, eu achei super legal trazer mais uma galera aqui, para falar um pouco mais de She-Hulk, eu acho que nunca é demais, mas obrigado Camila, por ter aceitado o convite aqui, espero que volte mais vezes, temos vários temas aí, para poder conversar, então é isso, tapetão vermelho aí, seja bem-vinda ao Papo Nerd. Thalita, muito obrigado mais uma vez, não é para sempre com a gente aqui, está virando meu braço direito aqui no Papo Nerd já, estou ocupando a cadeira aqui de compiloto já, Bia, mais uma vez, obrigado pelo carinho de sempre, sempre que pode a Bia estar com a gente aqui também, então só tenho a agradecer mesmo. Valeu! E vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd, esse foi o episódio número 82, onde conversamos aqui sobre She-Hulk, defensora de heróis, a série do Disney Plus lá aqui, foi meio divisiva aí, mas aqui, unanimidade que a maioria gostou, e super recomenda, se você ainda não assistiu, está lá no stream da Disney, nove episódios, eu acho que você vai se divertir bastante. E para você que nos ouviu até agora, obrigado pelo carinho, pela companhia, aproveite para curtir este episódio, e compartilhar com todos os seus amigos, siga também o Papo Nerd, e toda essa galera aqui, as redes sociais já estão linkadas no post, e não se esqueça, se estiver pelo YouTube, ative as notificações, se inscreva lá, deixe o seu like, comenta também, a gente precisa desse feedback, vai lá acompanhar também, os mini pods, e as nossas lives. Para dúvidas, críticas, sugestões, ou ainda, o Pix da Alegria, só enviar para, papointernerd, arroba, gmail.com, eu sou Thiago Moura TM, quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram, até mais, e obrigado, pelos peixes. Aí, beleza, vamos tentar mutar os microfones, para poder evitar de pegar ruído externo, para poder facilitar a vida do editor. Vamos lá, conferiram aí, se está gravando direitinho, vou começar aqui. É, desculpa, pode ir, tá? Thiago, acho melhor abrir outra chamada aí, não? Ah, é, cara, está com dois minutos aqui. Bater uma salva de palmas aqui, para o profissional. Só dois minutos, eu vou abrir outra aqui, já mandar o link, para vocês. A Natália tinha alguma coisa para falar aí, fala, Natália. Camila. Na verdade, o que eu ia comentar, era só aqui. E, eu acho que a gente pode ir para as notas agora, né? Tem um pouquinho aqui. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar antes das notas? Se acha que a gente ficou sem falar alguma coisa? Obrigadão, mais uma vez, valeu aí, boa noite, bom descanso para todos aí, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, gente, boa noite. Tchauzinho. Tchauzinho. Este podcast foi editado por Tiago Moura Temer. Este podcast foi editado por Tiago Moura Temer. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.